Tentei fugir de ti, tentei te esquecer, Tentei arrancar você de mim, mas, enfim, não deu. Tentei trancar meu coração e secundar essa paixão, Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais ver em mim, Ah, doeu demais essa sumidão, volta pro meu coração, Volta pro meu coração, volta pro meu coração.